Hoje eu quero falar com você que tá aí super interessada em adquirir o Hidra Liso no intuito de ter cabelos mais lisos e saudáveis ao mesmo tempo. Mas eu sei que você ainda tá com aquela dúvida se ele realmente funciona, né? Se realmente é um bom produto. E eu tô aqui exatamente pra te esclarecer tudo isso. Então vou te repassar aqui algumas informações sobre ele e vou também aproveitar pra te deixar um alerta muito importante, tá? Eu vou deixar esse alerta exatamente pra evitar que você perca o seu dinheiro se você decidir comprar esse produto. Então fica comigo até o final desse vídeo que todas as informações que eu vou te repassar aqui são muito importantes pra você decidir se realmente vale a pena ou não comprar. E eu vou logo deixar aqui esse meu alerta que é exatamente pra que vocês tenham muito cuidado, gente, quando forem fazer a compra do Hidra Liso, tá? Falo isso porque eu já vi relatos de pessoas que compraram e se arrependeram. Pessoas que compraram e não receberam produto em casa e vi até casos de quem recebeu produto falsificado. Então, ó, sempre gosto de deixar esse alerta aqui pra que vocês tenham muito cuidado, tá? Isso aconteceu com essas pessoas exatamente porque elas não tiveram cuidado ao local em que foram fazer a compra. Porque pra quem não sabe, gente, o Hidra Liso, ele tem um site oficial, tá? Um site que é só dele e ele só é vendido por lá. Mas, infelizmente, tem sim casos de pessoas que falsificam produtos, né? E que tentam disponibilizar a venda desses produtos através de outros sites, de outros locais. Que foi exatamente o que aconteceu com essas pessoas. Elas tentaram fazer a compra através de um site desconhecido, né? De um site não oficial. E, infelizmente, acabaram sendo vítimas de golpes. Então, ó, tomei muito cuidado com isso, tá? Caso você esteja realmente decidido a comprar esse produto, o mais importante é que, antes de tudo, você se certifique de que está comprando pelo local correto. Que, inclusive, pra ajudar vocês, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, o link do site oficial do Hidra Liso. Por lá, gente, você tem a certeza de que vai adquirir um produto original e fora todos os outros benefícios, tá? Desconto, por lá você vai ter frete grátis, garantia. Então, realmente, por lá você consegue comprar o produto original e com total segurança. Só que não vai lá agora, tá? Fica aqui comigo que eu ainda tenho muita informação importante pra te repassar. Mas, antes de tudo, caso você ainda tenha nessa dúvida, o que é, de fato, o Hidra Liso e como ele funciona? O Hidra Liso, pessoal, é uma fórmula que alisa e hidrata naturalmente os fios em minutos, deixando o nosso cabelo até cinco vezes mais brilhoso. Ele faz um tratamento do nosso cabelo de dentro pra fora. E isso explica o fato de que o nosso cabelo fica mais leve, fica mais macio e fica muito mais bonito. Só que eu sei que vocês devem estar se perguntando aí o que ele tem de diferente, né? Pois bem, pessoal, o Hidra Liso pra começar, né? Ele é um produto sem formol. A aplicação dele é muito rápida e fácil. Você faz tudo em casa. Não precisa ir pra salão de beleza. É um produto que é compatível com qualquer química. Ele não desbota e não amarela os fios. Você vai ter, sim, cabelos lisos e hidratados já na primeira aplicação. E ele tem um efeito de longa duração. Então, é, sem dúvida alguma, um produto excepcional. E falando em aplicação rápida e fácil, gente, o modo de uso do Hidra Liso é muito fácil, viu? É muito simples. Primeiro que o melhor de tudo é que você não precisa ir pra salão de beleza, tá? Você vai fazer tudo em casa, na hora do banho, debaixo do chuveiro. Então, primeiramente, você vai lavar o seu cabelo com shampoo. Depois que você já estiver com o shampoo limpo, você vai fazer a aplicação do Hidra Liso. Aplica o Hidra Liso em toda a extensão dos fios, tá? E deixa agir por um tempo determinado. Lembrando, gente, que o tempo de espera ele vai de acordo com cada cabelo, tá? E você vai receber essa informação aí no rótulo do produto. Depois que tiver agido, depois do tempo de espera, você vai retirar todo o excesso do produto com água apenas, tá? Não precisa lavar novamente com shampoo. Tira todo o excesso só com água e finaliza secando o seu cabelo com secador. E como eu falei pra vocês, gente, o melhor de tudo é que você vai fazer todo um tratamento de salão de beleza, só que tudo isso em casa. E caso a sua única dúvida aí ainda seja se ele realmente funciona, se realmente vale a pena comprar, ó, pessoal, só o que a gente vê aí diariamente são relatos, são depoimentos de pessoas que utilizaram e que utilizam ainda, né, o Hidra Liso e que mostram o antes e depois do seu cabelo. Pessoas que sofriam muito porque tinham cabelo danificado, tá? Pessoas que sofriam muito com a questão do frizz, pessoas que precisavam fazer ali um realinhamento, né, da fibra capilar e que conseguiram tudo isso com o uso do Hidra Liso. Então, é sem dúvida alguma um produto muito recomendado. Eu recomendo muito que você faça o teste, eu tenho certeza que você vai gostar. E, gente, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero realmente ter ajudado, mas, claro, né, caso tenha ficado qualquer dúvida, aproveita, deixa a dúvida aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Tchau, 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 tchau! Vamos lá.